Bom dia, bom dia, bom dia! Ainda com o cabelo bagunçado, cara de sono. Tô aqui tomando... Bom dia, bom dia, bom dia! Ainda com o cabelo bagunçado, cara de sono, mas passando aqui pra desejar um ótimo dia pra vocês, que seja um dia lindo. Tchá, tchá tá dando bom dia também. Tô aqui tomando meu café da manhã. Vocês sabem que eu não gosto de comer muito na parte da manhã, né? Até comentei com vocês em relação a isso essa semana. Mas sempre tem algo que é indispensável pra gente durante o dia. E no meu caso é o Yakult. Desde criança eu sou fissurada em Yakult. Tem vários, ó. Tirei até meu estoque na geladeira pra mostrar pra vocês. E o que eu tô tomando hoje é o Yakult 40 Light, que a gente sabe de todos os benefícios, né? Esse vermelho aqui, ele tem 16 bilhões de lactobacilos casei-chirota. E é pra toda a família. Já esse que eu tô tomando, que é o azul, Yakult 40 Light, ele é light em calorias. Ele tem 40 bilhões de lactobacilos. E só 30 calorias por potinho. Então é muito incrível. Auxilia muito também na flora intestinal. Fora o gosto que, gente, sério. Muito gostinho da infância, né? Hum. Eu não vivo sem. Toma o meu todos os dias. Oi, de novo. Só venho aqui de manhã. Depois que eu o dia inteiro na função, eu aproveitei pra gravar alguns conteúdos que eu queria. Tirei o dia pra organizar algumas coisas de trabalho. E, enfim, tá sendo uma semana meio que de limpeza, né? De organização na minha vida. E tá sendo muito bom. Hoje eu testei uma make nova. É meio que da pegada que eu sempre faço. Mas o que eu fiz de novo foi o delineador que eu usei em gel. Nunca tinha usado sozinha. Tipo, tinha usado poucas vezes. Gostei. De repente vou pensar em alguma coisa pra vocês. E olha a minha sobrancelha, gente. Como eu já sou outra pessoa. Hum. Sem ela pesar no meu rosto. Ó. Ela tava até mais penteadinha pra cima aqui. Depois, durante o dia, vai voltando, né? E resolvi fazer um baby hoje. Só em cima do cabelo, assim. Ó, pra deixar mais definido. Porque eu tinha algumas entregas pra fazer. Algumas fotos. E como eu ainda não sei alinhar ele 100%. Fica ainda um frizz. Só passei o baby rapidão. Ah, e outra coisa. Vocês viram que eu gravei um Reels pra vocês? A Unidas me convenceu. Às vezes é muito conteúdo. Eu esqueço de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas achei muito legal. A gente preparou um Eu Nunca bem bacana. Depois dá pra vocês usarem o áudio, né? Aí me mandem. Mandem pra Unidas também. E sério, é muito gostoso, assim. A gente trabalhar com parceiros tão bacanas, né? Porque a Unidas, vocês sabem, eu indico de olhos fechados desde sempre. Porque eles vão, assim, desde o atendimento até o cuidado. Com os carros. Exatamente tudo. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser. E amo muito trabalhar com vocês, viu, Unidas? Vocês podem ter certeza que eu vou indicar aqui pra galera. Sempre de olhos fechados. Porque vocês são impecáveis. E eu vou deixar o link aqui pra vocês. E assim.